O homem que só cria bicho perigoso Ela só é diferente É muito bonitinho Bebeza, o nascimento de um bebê Contar cadeirinho me remete a matemática É tudo bicho rosto, não adianta Vai pegar a gazela Ele não consegue pegar a gazela Como é que ele vai resolver essa situação? Ele vai crescer, ele vai crescer demais Essa é a minha filha, essa é a minha filha Olha lá, tico Tchau Ok, o que eu perguntei, olha Vai lá, Jhonny, você acaba em preso ou não, cara? Caraca Matando o cara antes mesmo de chamar